Gente, começando o vídeo final de Alunda, apresentado por mim e eles que não sejam muito bem-vindos. Peço de Deus já que você deixe o like, e você aperta o botão de inscrição para mais detonados 100%, e para outros, né, porque esse já acabou, esse acaba aqui. Então, se inscreva no canal para mais detonados 100%, beijo e eu agradeço. Vamos lá enfrentar o chefão final. São três chefões finais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beleza, 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 beleza. Olha lá, é o sinal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quase que eu morri... Quase que eu morri... Perdei... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não tem nada de ver, mas que eu tenho. Morre, diabos! Vácil, velho, lá na rua! Tá na dificuldade aqui, viu mano? Foi na aperta, viu mano? Foi na aperta. Tchau. Fogo sagrado seria isso aqui. Fogo sagrado. 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 Nelsus. Um beijo na boca, não estávamos precisando. Um beijo na boca, não estávamos precisando, não estávamos precisando, não estávamos precisando. Um beijo na boca, 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 não estávamos precisando. Um beijo na boca. Um beijo na boca, não estávamos precisando. Um beijo na boca, não estávamos precisando. Um beijo na boca, não estávamos precisando.